33 mil famílias da província do Mochico em estado de vulnerabilidade já beneficiaram de mil milhões de quanzas nos últimos três anos no quadro do Programa de Transferências Sociais Monetárias, denominado CUENDA, implementado pelo governo. A informação é do diretor provincial do Instituto de Desenvolvimento Local no Mochico, por ocasião do pagamento da terceira e quarta prestação do referido projeto social à população do município de Camanonga. Podemos dizer que estamos satisfeitos com alguns exemplos que temos estado a ver. Temos acima de mil milhões de quanzas já atribuídos às famílias. Os beneficiários do programa mostraram-se satisfeitos, pois perspectiva a apostar no aumento da produção agrícola e criação de animais. Compro a antena e a metade que vai ficar lá vou meter na lavra para me ajudar com as crianças. E outra parte vou meter no negócio, porque eu faço negócio para me ajudar com as crianças. Depois comprei uma casa de 50 mil. Assim ficou o resto que fez o consumo. Então nós temos estado a trabalhar no dia a dia com as comunidades, com as famílias, no sentido de incentivá-los realmente a saberem aplicar, ou seja, empreender para ter alguma coisa. Cada agregado familiar recebe um valor trimestral de 33 mil num período de dois anos. Tchau, tchau.